A área protegida das lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos comemorou no sábado o seu 16º aniversário. Neste dia foram realizadas várias atividades, com destaque para a plantação de cerca de mil árvores, recuperando assim o primeiro de 11 hectares, que foram consumidos em agosto por vários incêndios. Nós tínhamos aqui um exemplo daquilo que é o ordenamento da floresta, que devidamente com participada, com bons acessos, inclusivamente com água, dentro do parque florestal, mas a violência do incêndio não nos permitiu sequer aproximar-nos para fazer o combate, exatamente porque as áreas confrontantes com o parque florestal não estão devidamente tratadas e infelizmente algumas delas são do Estado. Vamos começar então pela recuperação de um dos 11 hectares que herderam, sendo que os outros dois, em manchas já mais antigas de folhosas, conseguiram subsistir. Temos o apoio de uma empresa local, o BorgWarner, de componente de automóveis, que nos ofereceu mil plantas para este primeiro hectare e está também a trazer o empenho dos seus colaboradores para nos ajudarem, como podem ver, a concretizar esta ação de reerborização. Por este espaço passam cerca de 100 mil visitantes por ano, dos quais 50% são crianças provenientes das várias escolas da região norte. Tchau, tchau.